Tudo bem, gente? Já respondeu aí, Meriele, Milena, Jacobi, beleza. O Rana, tô vendo a Giovana também. Seis pessoas, né? Estão me ouvindo bem? Boa tarde. Oi, Giovana. Boa tarde. Dá pra ouvir bem? Tá legal, né? Então, gente, vamos iniciar aqui. Oi, meu nome é Ricardo Machado, a gente tá aqui na disciplina de segurança, salvatagem e primeiros socorros para o curso técnico de recursos pesqueiros, né? Somos aqui do Campus Macau, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. A Maria tá perguntando aqui se eu vou ter já três questões, três aulas, né? A gente vai ter mais três, tá? Tá faltando ali a aula de salvatagem, tá? Não publiquei ainda. E também a da NR30, que é a norma dos aquaviários, né? Segurança do trabalho de bordo. A norma da legislação trabalhista, tá? Marielle, não, Meirelle. Não, obrigado. Desculpa aí, Meirelle. E vão ser essas as seis atividades. A sexta atividade é um teste de conhecimento dessa semana, tá? Essa semana a gente vai estar tratando de sobrevivência no mar. Então, vou começar aqui com o primeiro socorro, depois do intervalo a gente vai para a salvatagem, no caso de uma emergência, né? E também o ambiente de trabalho normal embarcado dentro de um navio, seja lá pesqueiro, ou navio de pesquisa, ou navio de outra natureza aí de transporte, de mercadorias, de turismo, né? Para a gente interessa mais a indústria da pesca, claro, né? Então, aí a NR30, norma regulamentadora número 30, cuida dessa parte aí dos ambientes de trabalho dentro da embarcação, tá? A gente já estudou semana passada também a norma 01, né? Que é a norma da Marinha, que também fala, exige várias coisas aí para embarcação, o registro da embarcação, as características da embarcação, né? Certo? Então, vou começar abrindo aqui a parte de primeiro socorro. Já coloquei quem entrou agora, vou colocar de novo aqui no chat o formulário de frequência. Dizer para vocês também, da turma 1V, gente, eu já lancei as notas no swap da primeira etapa e comecei a lançar da segunda etapa, né? Que a gente já tem também, só falta mais uma semana, né? Agora, muita gente deixou de fazer já a semana 5, né? Não fez ainda nenhuma atividade da semana 5, e a gente está entrando hoje aqui na semana 6. E aí, essa semana mesmo, a gente já encerra o conteúdo. A gente não vai ter prova de recuperação, tá? Prova final. Essa prova final é você fazer as atividades que você não fez. Aí eu vou lá e vou recuperar, tá? Tiro as faltas e recupero a nota, tá? Então, a nossa recuperação vai ser isso, fazer as atividades que não fez. Quem não sabe o que fez e o que não fez, me mande um WhatsApp aí no privado. Daí eu digo qual é a... o que está faltando você fazer, qual nota você foi pior ali, tá? Lembrando também que cada semana a gente tem 6 atividades, mas eu tiro duas. As duas notas mais baixas eu tiro fora da média, tá? As duas notas mais baixas eu tiro fora da média. Então, se você tirou nota baixa ou não fez aquela atividade, lembrando que é melhor você fazer e tirar uma nota baixa do que não fazer, porque também tem a presença, tá? Cada aula, cada atividade valem duas aulas, duas presenças. Então, se você fez ali e tirou zero, é melhor do que não fazer nada, para você também não reprovar por frequência. E se você, pô, tirei 8, 9, essa daqui tirei 4, essa nota mais baixa vai sair fora da média daquela semana, tá? Cada semana eu faço uma média. É as notas que vocês vão estar vendo lá no swap. A1, A2, A3. O A1 é a média das atividades da semana 1, o A2 é a média das atividades da semana 2, e o A3 é a média das atividades da semana 3. Aí fechou a primeira etapa, como se fosse o primeiro bimestre. Depois vem o A4, que é a média das atividades da semana 4, A5, que é a média das atividades da semana 5, e o A6, que é a média das atividades dessa semana aqui, que a gente está começando hoje, tá? Você assistindo essa aula síncrona aqui, você já vai estar dando uma varrida em todo o conteúdo dessa semana. Mas não custa nada também você olhar a aula gravada lá, a aula gravada de cada tarefa, e fazendo a tarefinha lá da atividade, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui a aula de primeiros socorros. Alguém está com alguma dúvida, alguma dificuldade? Salvatagem, aqui, primeiros socorros. Deixa eu aparecer a tela aí para vocês, eu tomo uma água. Estão vendo, né? Tudo bem aí? Estão vendo essa tela? Primeiros socorros, parte 2, na verdade, está errado aqui, nós vamos para a parte 1. Aqui, parte 1, né? Primeiros socorros, parte 1, chegou para vocês. Aqui, Milena. Está vendo a parte 1? Está, né? Primeiros socorros, parte 1. Gente, o que são esses primeiros socorros? É uma intervenção que a gente vai ter que fazer de maneira imediata, tá? E ela tem que ser de forma rápida e segura para evitar o agravamento de uma lesão originada aí por um acidente ou um mal súbito da pessoa, tá? Lembrando que quem presta os primeiros socorros não são pessoas qualificadas, né? Não são enfermeiros e tal, né? É a gente mesmo, né? Nossa mãe desmaiou ali, o nosso irmão cortou o dedo, queimou o dedo no ferro de passar roupa. A gente vai ter que prestar esse primeiro atendimento, né? E aí vamos encaminhar para o atendimento especializado, uma unidade de saúde, né? Vou chamar aí a ambulância do SAMU, né? Se a gente não conseguir transportar a pessoa. E lembrar que o SAMU não vem para qualquer coisa, né? Tem coisas que são clínicas, então durante o telefonema para o SAMU você vai ter que se explicar muito direitinho ali e o SAMU vai decidir se manda ou não a ambulância, se manda uma UTI móvel, se manda uma moto. Depende também se a sua região tem cobertura do SAMU. Então, pode ser realizado os primeiros socorros por uma pessoa que tenha o treinamento básico, que é esse aqui que a gente vai ter hoje. Então, as primeiras situações são os acidentes, aquelas situações que ocorrem no dia a dia, né? Atropelamento, um tumulto, pisoteamento, uma briga de rua, um incêndio, um acidente de automóvel, uma asfixia causada por um engasgo, um afogamento no rio, numa piscina. Então, aqui tem algumas situações, uma queda de moto, né? Um capotamento aqui de automóvel. E eu tenho também, além do acidente, um mal súbito. Você tem um ataque epilético, né? Uma perda da consciência, um desmaio, um ataque cardíaco. Como esse amigo aqui teve um ataque epilético durante um jogo de futebol. A pessoa está tentando dar o socorro para ele ali, né? Está convulsionando. Então, durante uma atividade de trabalho, nesse caso, a lei era de trabalho, né? Você pode sofrer um mal súbito ou um acidente. Ou durante um deslocamento, durante o seu dia a dia mesmo, na sua atividade normal de vida, né? O importante aqui a gente conceituar agora a diferença da emergência para urgência. Emergência é quando tem um risco de morte. Antigamente, a gente dizia assim, o cara está correndo risco de vida. Não, risco de vida é viver, né? O risco é de você perder a sua vida. O que a gente chama de risco de morte. Ou uma lesão irreparável. Por exemplo, vai ficar tetraplégico porque não foi transportado adequadamente, né? Uma lesão irreparável. Ele está com uma hemorragia e aí vai perder todo o sangue, vai acabar morrendo. Então, vai morrer ou vai ter sequelas graves. E a urgência, aquela coisa que é perigosa também, tem um potencial de morte, mas não é um risco imediato de morte. Então, assim, a picada de uma cobra é uma urgência, mas você não morre na hora. Bom, o engasgo é uma emergência, uma parada cardíaca é uma emergência porque você morre em sete minutos. Então, é importante a gente separar isso, né? Quando a gente chega num pronto-socorro, lá o enfermeiro vai fazer essa análise de risco aí, vai botar uma pulseirinha amarela, vermelha, laranjada em você, azul, né? E essa cor da pulseira é que vai dar a sua prioridade. Às vezes a gente fica chateado porque parece que alguém furou a fila lá no pronto-socorro, né? Porque às vezes você está com dor de barriga, mas chegou alguém com infarto, né? Então, essa classificação de risco é em função da condição, além de saúde da pessoa, né? A gente também tem um dever moral, né? De prestar socorro, e o Código Penal Brasileiro, ele coloca como crime, se você tem condição de prestar socorro e não presta, ele coloca isso como um crime. Deixa eu só permitir aqui a pessoa, só um momento. Eita. Alguém pediu para entrar e eu perdi aqui a oportunidade. Vai tentar de novo, aí eu já aceito. Agora, assim, a lei não exige que a gente tenha um ato de heroísmo, que a gente arrisca a nossa própria vida para salvar a vida de alguém. Inclusive, se a gente não tem condição de prestar o socorro, é melhor a gente não tentar, né? Parece meio desumano falar assim, mas assim, você pode também se colocar em risco, virar outra vítima, né? ou terminar de agravar a lesão ou o mal súbito da pessoa. E o sintoma é aquilo que a pessoa fala, que ela relata sobre si mesmo. Onde é que está doendo? Está sentindo o quê? Está doendo a barriga? Está doendo a cabeça? Está doendo o meu pé? Uma cobra me picou? Então, os sintomas é o que o acidentado fala, o paciente, né? E os sinais é aquilo que eu posso mensurar ou visualizar. Por exemplo, posso mensurar a temperatura, mensurar ali o batimento cardíaco. E posso também visualizar. A pessoa está cianótica ali, está roxa, arrocheada, né? Está com a parada cardíaca. Está com a pupila dilatada, está com a parada cardíaca. Ela não está respirando, está com a parada respiratória, claro. Botei aqui e vi que ela não tem pulsação. Eu não medi quantos pulsos por segundo ela está tendo, mas eu estou vendo que ela não tem pulsação. Então, são coisas que a gente consegue verificar. Vocês não vão ter instrumentos, né? Por exemplo, lá um termômetro para ver a temperatura da pessoa. Então, a gente vai ter que também usar a capacidade de improviso e de adaptação. Tanto para verificar, fazer o exame da cena, quanto para prestar o socorro ou transportar a pessoa. Então, aqui está um oxímetro de pulso. Você bota no dedo da pessoa, você sabe a quantidade de oxigênio que tem no sangue dela. Está muito na moda esse aparelhinho agora por causa da Covid, né? Covid-19. Mas você não vai ter um instrumento desse, né? Olha o primeiro socorro. Então, a nossa temperatura normal aqui da nossa pele, 36 graus, 36,5. É o termômetrozinho médio quando vocês entram em algum lugar aí no comércio, em algumas escolas que já estão retomando aí a atividade, né? 36 na superfície da pele, porque na minha temperatura interna tem que ser 37. E como a gente tem algum isolamento térmico, a nossa periferia é a temperatura um pouquinho menor. Se eu tiver com mais de 37 na minha pele, já é o estado febril. A febre mesmo, a partir de 37,6. E a partir de 39, a pirexia, sobrecarga térmica. Você começa a convulsionar a partir de 39, 40 graus, sabe? Tá aí o termômetrozinho clínico, né? Então, eu posso ter a hipotermia e a hipertermia. Hipotermia é que o meu núcleo do meu corpo fique abaixo de 37. Hipertermia é que o núcleo do meu corpo fique acima de 37, né? Todos os dois têm problema, tá? A hipotermia vai me dar coma, tá? Além de dar tremores e incontroláveis, pode me colocar em estado de coma. A hipertermia me dá sobrecarga térmica, pode me dar câimbras, pode me dar parada cardiorrespiratória também, coma, né? Você entra em colapso, né? E esse aqui é o termômetrozinho laser. Lembre que ele não tem um laser para medir a temperatura. O laser é só para posicionar o ponto onde o infravermelho, que é o que ele está medindo, o sensor de infravermelho está agindo, tá? Então, ó, 36,3, é a temperatura normal na superfície, né? Porque dentro do nosso corpo tem que ser 37, tá? Então, vamos lá. A pressão, gente, também é importante, porque a pressão que vai manter, se a gente tem a pressão baixa, o nosso sangue está circulando menos, né? Normalmente a pulsação vai baixar também. Então, é a pressão que o sangue exerce sob as paredes das artérias, tá? Aí a gente fala de sístole e diástole. Sístole é a contração do coração, nosso coração é mais ou menos do tamanho da nossa mão fechada, assim, nosso punho. E a diástole é quando o coração relaxa. Então, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. A gente tem mais ou menos 4 litros de sangue no nosso corpo, e esse sangue dá a volta no nosso corpo em um minuto. Então, a gente mede as duas pressões, a sístole e a diástole, a de contração e a de relaxamento. E o aparelho é esse aí, esfignomanômetro. Você estrangula aqui, infla ele, estrangula a circulação, bota o estetoscópio ali para você poder ouvir a pulsação na veia, né? Na artéria ali, e aí você vai afrouxando ele até você ouvir a primeira e a segunda. Quando você ouve o primeiro pulso ali, é a sístole, quando ouve o segundo, é a diástole. E aí você vê ali no reloginho, né? No manômetro da pressão. Normalmente, 12 por 8, né? É a pressão que a gente diz, mais comum, né? 12 por 8, 120 milímetros de mercúrio de pressão, sistólica e diástole, 80 milímetros de mercúrio. Então, tem algumas pessoas que normalmente vão ter a pressão um pouco mais alta, a gente diz que essa pessoa está sofrendo de hipertensão. A pressão alta é perigosa porque ela pode romper, dar um AVC, né? Romper um vaso sanguíneo do seu cérebro. E a pressão muito baixa também é problema porque ela pode lhe dar um mal súbito, lhe dar um desmaio. Normalmente, são doenças silenciosas. Às vezes, a gente tem dores de cabeça, tem sorte de pressão alta, normalmente tem enxaqueca, né? Deixa eu abrir aqui só um momento. Vamos lá. Então, o profissional da enfermagem vai estar medindo. Na hora dos primeiros socorros, eu não tenho como medir, né? Mas, no geral, o que aumenta a minha pressão arterial? A alimentação, se eu como muito sal, né? Drogas, exercício físico intenso, aumenta a minha pressão naquele momento, né? E o que diminui? Repouso, depressão, jejum, né? Vai fazer cair a nossa pressão. O pulso, essa ondulação, é realmente o pulsar do coração. A gente, normalmente, pulsa 70 batimentos por minuto. Em torno de 70. Você pode procurar aí, aqui do lado do seu... Aqui, ó. Se botar aqui, eu vou fazer um legal. Aqui no lado, nesse... Entre o ossinho e o tendão aqui, se você colocar o dedo nesse lado do polegar, você vai achar aqui uma artéria. E aí... Você relaxa a mão aqui, você vai conseguir sentir o seu pulso, na ponta do seu dedo. Tá? Aqui no pescoço também, se você chegar pro lado, botar do lado dessa musculatura aqui, você vai pegar a carótida aqui, também consegue ver a pulsação. Em criança, a gente vê na axila. Bebezinho, né? Levanta o braço, consegue medir na axila. Então, tem que estar avaliando esses sinais vitais. A pessoa está respirando, está batendo o coração. Se ela estiver muito pálida, muito branca, porque teve uma parada, né? Pode ter sido uma parada, ou está com a pressão muito baixa. Você vê o movimento dela aqui do peito dela, da barriga, se ela está respirando. Vai, tenta ver a pulsação. Ver no olho se a pupila está dilatada. Se ela estiver dilatada, ela está com parada cardíaca. E isso é importante, né? Tenta conversar com a pessoa, ver se ela está consciente, se apresente. Diga o seu nome, pergunte o nome dela. Para ver se ela também relata algum sintoma, né? Além desses sinais que você pode verificar, se ela relata algum sintoma. O normal da pulsação aqui, 70 batimentos aí. Tem umas faixas, né? As crianças, os recém-nascidos, a gente tem o batimento mais aceleradinho, tá? Então, a taquicardia é é uma arritmia, né? Onde a gente tem uma aceleração do coração e a braquicardia é uma diminuição da pulsação. A pulsação também é um pouco diferente para homens e mulheres. São quantos movimentos por minuto a gente faz, né? Normalmente, aí, 16... De 12 até 20, aí, para a mulher, 16 a 18 movimentos por minuto para o homem. Isso varia também da sua condição física, tá? Se você é um atleta e faz exercício aeróbico, você respira menos, porque o seu sangue consegue transportar mais oxigênio. Você fica menos esbaforido, como a gente chama, né? Porque você tem uma preparação aeróbica do seu corpo. Mas, isso aqui, para pessoas que estão comuns, aqui, 16 e 18 para o homem, 20 e 20, a criança respira um pouquinho mais rápido, né? Você acha que ela está esbaforida normalmente, né? Mas é porque ela precisa respirar mais rápido mesmo. Então, a abordagem primária, né? Como a gente chegar na vítima, ela vai exigir um sistema de abordagem e eu tenho que ter técnica e agilidade e capacidade de improviso para o primeiro socorro. Então, eu não vou botar a minha vida em risco, mas vou fazer da maneira correta para tentar ajudar aquela pessoa. Vai, então, examinar a cena. Primeiro, me preocupar com a minha segurança, para eu não virar vítima. Preocupar com a segurança das outras pessoas, por exemplo, é um desmoronamento, né? É um animal que está ali na cena, é um cabo de alta tensão que está solto e quem se aproximar vai morrer também. Então, em terceiro lugar, eu vou ver a segurança da vítima. Não adianta eu me pôr em perigo também para salvar, virar outra vítima, né? Ou estimular as pessoas a se aproximarem do lugar de risco e mais pessoas virarem uma vítima. Então, tem que ter cuidado aqui com fios elétricos, tráfego de veículos, no caso do andame, que pode estar encostado no fio de alta tensão, vazamento de gás, que pode dar explosão, se a máquina que gerou aquele acidente ainda está em funcionamento, se eu tenho animais que atacaram aquela pessoa ali, ver se eles ainda estão por ali, se é possível o desmoronamento. Então, aqui um acidente de trânsito, eu posso criar um segundo acidente me aproximando aí sem critério, ser atropelado, né? Aqui, ó, vazamento de um produto químico, então eu tenho que tomar algum cuidado como me aproximar dessa situação. O cabo elétrico, tentar pegar alguma coisa que não seja condutora, né? Um galho de madeira seca, não posso pegar madeira verde, nem nada metálico, tentar desligar a energia, afastar da pessoa ali o condutor elétrico, para daí prestar o socorro. E aí eu vou checar as vias aéreas superiores, se a pessoa está desacordada, né? Se ela não pode lhe dizer o que está acontecendo, você vai checar as vias aéreas superiores, ver se ela está com parada cardíaca, parada respiratória. Lembrando que três minutos de parada cardíaca aí já começa a ter lesão cerebral. Então, vou checar aqui, inspecionar a respiração. E ver também a pulsação. E aí, se tiver em parada cardíaca ou respiratória, vamos fazer os procedimentos que a gente vai ver agora na parte dois. Se for uma convulsão, aparece uma possessão demoníaca, a pessoa cai no chão, começa a estribuchar, revira o olho, né? Os olhos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que afrouxar a roupa, retirar objetos, proteger a cabeça, que a pessoa começa a se bater, pode abrir aqui. A nossa cabeça é muito vascularizada, é fácil de sangrar quando bate a cabeça. Ver se ela tem alguma coisa na boca que ela possa engolir, né? E deixar ela se debater. Segura a cabeça, deixa ela se debater, o corpo. A convulsão aqui é como se fosse um curto circuito, né? Então, daqui a pouco, isso vai parar, e a pessoa vai voltar, se acalmar, provavelmente não vai nem se lembrar do que aconteceu, e evitar que se complique a situação. Não se joga água, não se dá nada para a pessoa beber, tá? Uma convulsão. Se é um desmaio, a pessoa simplesmente está desacordada, eu vou ver se ela está em parada cardíaca ou respiratória. Se ela não tiver, pode ter sido só uma baixa depressão, um jejum prolongado, né? Uma dor muito forte, uma questão emocional, né? Ou um exercício físico intenso pode provocar um desmaio também. Uma crise de vômitos, né? Alteração emocional, susto, né? Também um desconforto térmico para o frio, para o calor, né? Uso de drogas e problemas também neurológicos. O que é que eu tenho que fazer? Se a pessoa não está em parada, cardíaca e respiratória, bota ela de barriga para cima e levanta as pernas. E aí o sangue vai voltar para a cabeça aqui, da pressão, e aí a tendência é a pessoa voltar. Não se usa nada, não tem que mandar cheirar nada. Tem gente que quer logo botar um pano com vinagre para a pessoa recobrar a consciência. Levante as pernas que ela vai voltar à sua consciência. Claro, verifique se ela não está com parada cardíaca e nem respiratória. Ó, levanta aqui, lateraliza a cabeça para ela não se afogar com a própria saliva. E se ela estiver em parada cardiorrespiratória, a American Heart Association, né? Associação Norte-Americana aí do coração, recomenda que eu faça a manobra de compressão. Então, são 30 compressões para duas ventilações. Ela também diz que não é obrigatório você fazer a ventilação, que é a respiração boca a boca. Então, verifiquei ali que está com parada cardíaca e respiratória, quer dizer, o coração não está pulsando e o pulmão não está se movimentando. Vou fazer isso. Como funciona? Depois eu vou botar uns vídeos ali para vocês verem lá no auxílio da tarefa. Você tem que esticar o seu braço para entrelaçar os dedos e você vai apoiar essa parte aqui da sua mão. Você vai se ajoelhar no chão do lado da vítima que vai estar de barriga para cima e aí você vai pressionar essa parte da costela aqui na altura dos mamilos para baixo, 5 centímetros. Tem que baixar 3 até 5 centímetros. 30 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, sem dar impacto, só usando o seu próprio peso. Porque quando a gente comprime o coração e a gente colocando no lugar certo aí, ele bombeia. E aí depois de 30 você vê se a pessoa voltou ou não e faz essas duas ventilações. Não é obrigatório fazer as ventilações, só com a massagem cardíaca você já consegue recuperar a pessoa. E aí a cada 2 minutos, que dá mais ou menos essas 30 compressões aí, 30 ou 60 compressões, você checa o pulso. Então está aqui, você posiciona lateralmente e vai comprimir o coração. A gente diz que o coração está no lado esquerdo do peito, na verdade ele é um centro-esquerdo. Se você apertar aqui no centro, você está conseguindo comprimir o coração. Existe também o desfibrilador automático, é um aparelho que a gente usa para dar um choque de corrente contínua na pessoa. E aí aqui eu tenho que ter alguém mais especializado, normalmente em ambientes que tem muito volume de pessoas, mais de 10 mil pessoas por dia, como é um shopping center, é um estádio de futebol, vai ter lá uma equipe com um técnico de enfermagem e esse desfibrilador. Então você vai plugar na pessoa, tem uma imagem aqui, sempre em diagonal, o ombro direito e abaixo do mamilo esquerdo. E aí ele fala com a gente, liga o desfibrilador e vai falar, não, o paciente está em parada, afasta-se, vamos dar o choque. Ele dá o choque. Depois diz, não, calma, ainda não voltou, vou dar outro choque, dar outro choque. Diz, não, calma, o paciente não está parado, já está bem. Vamos monitorar. Então é um desfibrilador automático. Não vai dar um choque na pessoa se ela não está com a parada. E esse choque não é o choque da rede elétrica comum. A rede elétrica comum tem um efeito contrário. Se você der um choque no coração com a nossa rede aqui de corrente alternada, esse desfibrilador é de corrente contínua, ele pode parar o seu coração, fazer a fibrilação ventricular. Então, se a pessoa tomar um choque, eu tenho que desligar a eletricidade, chamar o socorro, no caso aqui do menino buliçoso que tomou choque na tomada. E pode ocorrer uma parada cardiorrespiratória após o choque. O que eu tenho que fazer? Fazer a massagem cardíaca. Dificilmente eu vou conseguir fazer a pessoa retornar, mas enquanto eu estou massageando, o sangue está circulando. E é o tempo do SAMU, por exemplo, chegar com o desfibrilador. Se eu tiver uma obstrução das vias aéreas aqui, por exemplo, engolir ali uma azeitona, engolir uma moeda, um pedaço de um brinquedo, para menores de 12 anos, a gente libera a boca, coloca a criança deitada em cima da sua mão, sobre a sua coxa, e você faz a sua mão em formato de concha e dá um golpe curto nas costas da criança. Isso vai fazer ela expelir. Se for maior de dois anos, isso aí não vai funcionar. Aqui eu libero a boca e depois dou a palmada aqui nas costas. Você pode também aspirar, às vezes seu filho se engasgou com o próprio vômito dele, você põe a sua boca no nariz e na boca dele e chupa-lhe, tirar aquilo de dentro do trato respiratório para ele poder voltar. Muitas vezes, só esse movimento aqui já salva a criança. Se for para maior, não dá certo fazer essa manobra. Você vai ter que fazer a manobra de Heimers, que é essa daqui. Você vem por trás da pessoa, bota a mão em formato de punho e com a outra mão você pega no seu punho e você vai fazer um movimento de J, do umbigo para cima. Movimento no formato de um J. Isso vai fazer o quê? Vai pressionar o seu diafragma para o pulmão poder gerar uma pressão positiva e expelir o material que está lá na sua traqueia. Se você estiver sozinho, quem vai fazer essa manobra? Você mesmo. Mete o encosto em uma cadeira no seu diafragma para poder botar para fora o ar. A tendência é a gente sempre botar o ar para dentro e o objeto vai cada vez mais entrando na minha traqueia. Às vezes a gente diz que entrou pelo buraco errado, né? Você está comendo e conversando. Às vezes entra foi no goto, né? O pessoal diz isso, né? É um engajo. Muitas vezes só a tosse, né? Uma tosse involuntária mesmo ali já me salva, mas às vezes não é o suficiente e a gente tem que fazer essa manobra de Heimlich. Para uma hemorragia, seria a perda de grande quantidade de sangue, né? Tem que tomar muito cuidado porque a gente só tem quatro litros de sangue no nosso corpo. Então, se você perder um meio litro já é um prejuízo grande, você pode ter uma parada cardíaca. Então, quando a gente tem um rompimento, a gente tem que observar ali, se é um sanguinho fraco, rompi um capilar, uma artéria mesmo, a bitola de um fio de cabelo, né? Se é um sangue mais escuro e com pouca pressão, rompi uma veia, que é o meu sangue de retorno. Como ele tem pouco oxigênio no sangue, ele é um pouco mais escuro. Se é um vermelho vivo e pulsante, porque rompi uma artéria. Então, eu tenho que segurar essa hemorragia. O que funciona bem é eu pressionar o local. Bota ali um pano limpo em cima e pressiono, seguro. Normalmente, por 10 minutos. Às vezes, sangra o nariz da gente, você segura, 10 minutos. O gelo ajuda, você botar um gelinho aqui, porque o gelo vai fazer a vasoconstrição. E aí, ajuda a estancar a hemorragia. No caso extremo, quando eu perdi a mão, esfacelei o meu braço e eu não tenho como pressionar essa região, a gente vai fazer um torniquete. Somente se usa o torniquete em casos extremos. Você passa um fio, um barbante, logo acima da hemorragia e você vai torcer com um pedaço de galho de ar, uma caneta, até conseguir estrangular a artéria e parar o sangramento. Dói pra caramba, a pessoa vai lhe dizer uns palavrões ali, mas você consegue salvar a pessoa. E, claro, de vez em quando a gente tem que frouxar pra irrigar novamente, porque o que tá dali pra frente vai morrer o tecido. Então, posso usar numa situação extrema aí o garrote. É bom também a gente levantar essa parte que tá a hemorragia acima da altura do coração. Posso deitar a pessoa no chão, levantar a perna, por exemplo, se for na perna, ou levantar o braço acima da altura do coração, porque daí a pressão ali vai ser menor e aí o sangramento também diminui. Então, você, assim, tá com o nariz sangrando e você resolve baixar a cabeça, vai aumentar a pressão no seu nariz, né? Então, você tem que erguer a cabeça, mas só erguendo, o sangue vai rir pela garganta, né? Então, você tem que fazer uma pressão, inclina a cabeça pra frente, faz uma pressão. Se é um sangramento no nariz, que acontece muito aí com os adolescentes, né? E se é uma ruptura, nem um corte, uma laceração, tem que pressionar o local e, num caso extremo, fazer o torniquete, se for nos membros, fazer o torniquete. Mas, normalmente, o que funciona aqui é você pressionar com a faixa, com a bandagem. Se é um ferimento, tá? jamais a gente tem que tirar o objeto pérfuro cortante. Pô, pisando um caco de vidro, não vou arrancar o pérfuro cortante, porque aí eu vou favorecer a hemorragia, né? Então, eu tenho que imobilizar, lavar ali a região, imobilizar e ir pro hospital pra retirar lá no hospital. É uma microcirurgia, você retirar um prego do pé, né? Como esse aqui, uma facada, não vai tirar a faca, né? Aqui, o professor deu um chute no garfo, não vou tirar o garfo, porque aí eu vou facilitar a hemorragia. Levo pro hospital. E, por fim, a parte 3, fala das fraturas, tem que tomar o cuidado também de não movimentar o local da fratura, porque a ponta dos ossos quebrada pode romper meus tecidos e as minhas artérias, né? Me dá uma hemorragia interna ou até provocar uma fratura externa, romper de maneira que a ponta do osso vai sair da sua carne, né? Então, tem que dar um jeito de imobilizar esse local. Jamais eu vou botar de volta no lugar, tá? Porque esse movimento também pode agravar a lesão. Então, tem que retirar os objetos. É sempre bom você tirar anéis, pulseiros, porque vai inchar, E demaciar nossos membros, né? E tentar isolar. se for uma fratura de coluna, tem que botar a pessoa paradinha, isolar aqui o pescoço também, isolar o tórax, botar ela em cima de uma prancha, é mais complicado isso, eu tenho que cuidar também com sangramento, né? E cuidar para não agravar essa lesão. nunca botar o osso de volta no lugar. Se suspeitar de fratura de crânio ou de coluna cervical, vou proteger a cabeça da vítima, para ela não lateralizar a cabeça, né? Então, se põe aqui, a gente pode pegar uma toalha de banho e colocar aqui, cuida para não achar que ser a pessoa, né? Para tentar manter a cabeça firme, uma aba de boné também funciona, você põe ela virada aqui, para a cabeça ficar firme, e tenta botar a pessoa em cima de uma prancha, uma tábua, uma coisa que seja firme para poder... O ideal é esperar o socorro, né? Deixar a pessoa como ela está, se for possível, né? Esperar o socorro do SAMU, se não for possível, pô, é um incêndio, é um soterramento, tem que tirar a pessoa dali, senão ela vai morrer, tentar imobilizar ela no desistirado. Ó, a gente tem que ver se essa fratura é exposta, se tem sangramento. E o papelão se usa bastante, o próprio SAMU utiliza muito aqui o papelão, né? Para imobilizar a fratura. A gente sempre tem que imobilizar juntas proximais, né? Então, se foi aqui, eu tenho que imobilizar essa aqui do cotovelo e essa do punho. Se foi na mão, basta imobilizar até o punho. Então, o papelão dobrado aqui funciona muito bem para isso. Também o cuidado com a queimadura, principalmente com crianças, se lembrar que não é só a água que ele queima, você pode queimar com produtos químicos também, com ferro de passar roupa, né? Então, usar sempre a alça da panela virada para trás, usar sempre onde eu tenho maior volume, né? De água, as bocas de trás do fogão para evitar essa situação, né? Queimou, vou ter que resfriar, boto 10 minutos embaixo de água corrente, vou tentar tomar uma água aqui. para resfriar, tá? Tem um folclore que se joga água vai ficar tudo empenado, não sei o que, jogue água. A gente não joga água gelada para não dar choque térmico, tá? Mas a água corrente da torneira vou usar do chuveiro para resfriar a pessoa. O chuveiro desligado, claro, né? E depois vou direcionar para o hospital. Jamais vai estourar as bolhinhas aí porque a bolhinha é a proteção. E o caso do envenenamento depende da substância. Eu tenho que levar a embalagem até o hospital, né? Substância que a pessoa ingeriu, se for um remédio, se for um produto de limpeza, um veneno mesmo. Se for gás ou fumaça, a gente tirar a pessoa daquele local contaminado, né? Afrouxar as roupas e levar para o atendimento de saúde. Se for um envenenamento por animais peçonhentos, a gente tem que identificar esse material e levar também a pessoa para o atendimento no hospital para ministrar lá o soro. A gente não provoca vômitos. Se ela estiver inconsciente, coloca ela lateralizada para ela não se afogar com a própria saliva. E o levar para o atendimento de saúde no hospital ou numa ambulância. Sempre é bom a gente ter o frasco do produto para o médico saber a conduta lá do tratamento. Então, aqui tem alguns animais peçonhentos. Na aula gravada eu explico bem melhor isso, mais rapidamente. Mas aqui vai ser mais rapidamente, lá o detalhe mais. Então, tem animais aí que são serpentes, aracnídeos, lepidópteros, algumas mariposas e lagartas aí. As abelhas, formigas e vespas e também os besouros, quilópteros aí, o lacral. Temos alguns peixes também que são peçonhentos, o bagre, a arraia, quinadares aí, a famosa água viva. Então, tem alguns aqui. Levantei essas que existem aqui na nossa região, a bótropos, a rotalus e a laqueses e também a micrurus, que é a cobra coral. A bótropos é conhecida como jararaca, né? Então, ela dá umas picadas, um inchado, um sangramento no ponto da picada. Ela é uma hematotóxica, ela é tóxica para o seu sangue. Borragia. A lacaese, que é a surucucu, ela é semelhante à jararaca, também é hematotóxica, tóxica para o meu sangue. A cascavel, aquela que tem o guiso, essa daqui, ela é neurotóxica, ela dá uma sensação de formigamento, ela pode dar parada cardíaca, dá sono, essa daqui é neurotóxica, ataca o nosso sistema nervoso, pode dar uma parada respiratória e matar. E a coral, também, coral verdadeira, existe a falsa coral, mas, na dúvida, considere todas verdadeiras. E ela também não provoca dor no local, mas ela também é neurotóxica, vai estar afetando o nosso sistema nervoso central. normalmente, ela dá paralisia dos músculos respiratórios, porque se eu demorar, que vai ser legal para o hospital, e aí me dá parada respiratória, eu posso morrer. Então, a prevenção, o uso de botas, luvas, cuidar com lixo, com acúmulo de materiais, onde tem rato, tem cobra, então, controle os voedores, e onde tem barato, tem escorpião, porque são os alimentos deles. Então, cuidado aqui com muros, frestas de portas, para a cobra não poder entrar na sua cobra, na casa. E dos aracnídeos, aqui, a aranha marrom, a loxocelis, não é, não é agressiva, ela gosta de estar embaixo dos móveis da gente, dentro de caixas de objetos, no caso de porto de iluminação. A fenêutria, que é uma aranha grande, a gente chama ela de armadeira, ela pula, essa aranha aqui, consegue pular 40 centímetros, dá um susto na gente, e é grande, 15 centímetros de envergadura. Então, se abriga em entulhos, a metralha, aquelas cacalhadas que a gente deixa no quintal da gente. não dá bastante dor, náuseas, não é? E tem também a viúva negra, ela é menor, e ela gosta de ficar dentro da casa da gente em locais sombreados. dor na região, dá picado. Escorpião, separei aqui os três que existem aqui na nossa região. Esse é o amarelo do nordeste, ele tem uma listrinha nas costas, é bem tóxico, principalmente para criança pequena, esse é o do escorpião amarelo, um pouco diferente, e o marrom, mais venenoso. dói pra caramba, dá sudorese, então para criança abaixo de sete anos pode matar a criança, então tem que levar logo para o atendimento de saúde. Limpar o jardim, a galinha gosta de comer escorpião, mas o escorpião tem hábito noturno, então não dá para controlar bem com galinha, mas assim, limpeza do terreno, manter os inimigos naturais, como ali a coruja, ver esses buracos, botar a proteção embaixo da nossa porta para não entrar na nossa casa, não pôr a mão em buracos, em pedras, troncos podres, vedar as soleiras das portas, das janelas, tela no ralo, também ele pode entrar pelo esgoto, da gente, porque ele se alimenta de barata, então ele está no esgoto ali, pode entrar pelo ralo do chuveiro, nossa casa, e aqui a água viva, que são as caravelas, que a gente tem que cuidar de lavar com água do próprio mar, e posso usar bicarbonato de sódio também, ou água gelada, água doce gelada, ou a própria água do mar, se estiver disponível, botar gelo também funciona para a dor, e o bicarbonato de sódio, ácido acético, e o vinagre funciona bem também, você dilui o vinagre, já está doendo para caramba, você vai jogar vinagre, mas ele neutraliza, você faz uma compressa com vinagre diluído em água. Então, essa é a nossa aula de primeiro momento, de primeiro socorro, lá na nossa disciplina, está separada em três aulas, com três atividades, nessa ordem que eu ministrei agora aqui para vocês, e agora a gente vai fazer um intervalo de 15 minutos, alguém tem alguma dúvida? Todo mundo assinou a lista de frequência. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos, e aí a gente retorna com a parte da salvatagem, a sobrevivência no mar, e a NR30, que é a norma do trabalho embarcado, dos aquaviários. Então, alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa, aí no chat? Não? Ok. 15 minutinhos, tá? Volto já. Valeu, até já. Vou parar a gravação. Se quiserem conversar aqui, pode conversar também. Vou...